Música Hi-Fi, Hi-Fi surge no encontro de amigos na segunda rua em 20 de 1 de 2003. O nome foi dado devido a uma mistura de Fanta, bebida preferida pelo grupo humilde, mais determinado e fiel às cores que mais tarde se tornaria o manto de uma grande torcida laranja. Sem recursos, mas determinado a participar dos eventos esportivos e culturais, o grupo encontra o apoio na pessoa de Helder Carlos. De 2005 até os dias atuais, é o único clube que tem participado de todas as edições da Copa Ouro e dos eventos culturais. Sempre mobilizando o elenco de grandes jogadores e sua fiel torcida, seu maior patrimônio. O clube promete para mais este ano uma equipe que está em busca do sonhado título. Música Música Música